Ele tem esse olhar, que infelizmente é o olhar masculino, que acha que não tem problema, que não é bem assim, que não é tudo isto. E nós que estamos vivendo o dia a dia, estamos vendo que é muito séria a situação. E nessa audiência pública do Estatuto da Família que nós estivemos presente, nós vimos a preocupação com a violência doméstica. De quase 16 mulheres por dia morrendo no Brasil, é realmente inaceitável. Então, o nosso agradecimento por vocês estarem conosco. Esta é uma luta de todas nós, de todos nós. É a luta da família, é a luta do país. Porque esse país tão desejado por todos nós, lógico que ele começa primeiramente em nós, mas que nós precisamos do apoio e da ajuda e do grito de todas essas pessoas para que nós possamos fazer esse país melhor para todos nós. Não apenas para os nossos filhos ou os nossos netos, mas para nós mesmos. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui dispostos a enfrentar esta batalha que já é ganha. Nós já tomamos posse disso, acreditando que estamos fazendo a coisa certa e reescrevendo a história do país também nessa situação da violência contra a mulher. Então, muito obrigada. E fica aqui o meu desejo de estar cada vez mais presente. E tenho certeza que toda a bancada feminina também é para fazer essa diferença para o nosso país. Obrigada. Obrigada, deputada Cristiane Iaredi. Eu passo, então, para os nossos expositores. Iniciando pela Aparecida Gonçalves, a nossa Cida. Bom, eu vou começar respondendo algumas questões que foram colocadas pelos parlamentares. Primeiro, a questão da gestão da casa. Eu acho que é um desafio que está colocado para a União, para os estados e para os municípios. Efetivamente, nós temos uma... Eu acho que a casa vai trazer um elemento para a questão, prioritariamente, de recursos humanos, que eu acho que nós vamos precisar que as secretarias de política para as mulheres sejam fortalecidas. Nós tivemos aí no início do ano a maioria das secretarias foram transformadas em secretaria de direitos humanos, de direito à questão racial, cidadania e mulheres. Então, perde força, perde uma coisa que, para nós, é estratégica, é fundamental. Você não tem serviços de enfrentamento à violência contra a mulher fortes e seguros se você não tem uma secretaria de mulher forte e segura. Eu acho que esse é o primeiro problema da gestão. Então, nós vamos encontrar, nesse ano, a maioria dos estados. As negociações que nós começamos em 2013, esse ano nós tivemos que recomeçar em 1º de janeiro de 2015, e aí um período de três meses, eu vou falar aqui mesmo pelo GDF, né? Nós tivemos aí três meses, quatro meses, para você pactuar tudo de novo por causa das eleições, exatamente porque também se fundiu a secretaria, né? Então, se perde um elemento que, para nós, das políticas públicas, elas são importantes, que é ter a secretaria de mulheres fortes, e fortes com orçamento, com recursos humanos, com estrutura, sentando na mesa do governador. Então, para mim, Carmen, isso é um primeiro grande desafio da gestão que está colocada para todos os serviços especializados e para a Casa da Mulher Brasileira, tá? A segunda, eu acho que nós vamos entrar num debate que eu já estava querendo fazer há muito tempo, mas ainda não tinha coragem de falar em público, porque tem coisa que você não fala em público, né? Você pensa, mas eu acho que está na hora de que a gente comece efetivamente a pensar que nós precisamos ter uma legislação e nós precisamos ter profissionais especializados e serem concursados para trabalhar na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. A pessoa, ela tem que se disponibilizar, tem que querer, porque não é só uma questão de você sensibilizar e capacitar, porque se eu não gosto, se a minha formação não permite, se eu sou machista, e aí machista homens ou mulheres, você tem um elemento que não basta, né? Você ser designado para trabalhar ali, não basta você ter... Então, assim, eu acho que nós precisamos começar no Brasil a pensar que os serviços especializados têm que ter concursos especializados. Eu aqui ainda estou falando só dos nossos, né? Das casas de abrigo, centros profissionais da Casa da Mulher Brasileira, mas eu acho que no sistema de justiça e na segurança pública, tem que ser colocado um elemento que é o elemento prioritário de que você tem que ter o mínimo de afinidade com o tema, porque você não pode... Nós temos no Brasil inteiro delegadas que dizem que elas trabalham feito loucas, mas que, na maioria das vezes, os profissionais que vão para as delegacias vão como forma de castigo. Eles não vão como uma questão de reconhecimento. Não vão porque... Então, assim, você tem outros elementos que não estão colocados aqui na gestão. Então, quando nós pensarmos na gestão das políticas, dos serviços especializados, nós vamos ter que pensar na equipe de pessoal de recursos humanos. Então, acho que isso é um elemento que, para mim, é fundamental. Por quê? Porque nós vamos sentir a diferença na questão do pessoal agora. Agora, nós temos duas casas, duas casas que nós vamos ter. Os conflitos que você vai ter, o Estado, no caso de Mato Grosso do Sul, que aqui no GDF é diferente, que só tem o GDF, não tem município. O Estado entrou com as delegadas, com todo o pessoal dos recursos humanos das delegacias, e a Prefeitura, que ficou com a gestão, na disputa do Estado, ela quis ficar com tudo e não está dando conta. Então, existe um outro elemento da gestão que nós ainda não somos capazes de separar as disputas políticas que são colocadas, partidárias, que existem, nós não queremos negar isso. Mas que nós temos que ser capazes de dizer o seguinte, aqui o sistema de profissional é um serviço especializado, ele ultrapassa os limites do que são as disputas que estão colocadas. Eu acho que a questão, isso é um elemento que, se nós não considerarmos, nós não vamos dar conta, porque se nós vamos... O pacto federativo, ele é claro. Cada um tem uma função. A União tem uma função, o Estado tem outra, o município tem outra. Segurança e justiça é responsabilidade do Estado. Assistência social, educação e saúde é do município. Ou nós somos capazes de pensar uma política pública que dê conta desses elementos, ou nós não somos. Então, acho que esse é um dos grandes desafios e que tem me tirado o sono e o fôlego nesses últimos anos na implementação da casa. Porque é permanentemente uma constante de idas e vindas. Idas e vindas, porque depois que você define quem vai, aí você tem as pessoas que querem ir para casa, que aí chama ou edital de chamamento, ou convoca, que vem da assistência ou da saúde, para perder dinheiro, porque na casa a gente não tem o elemento de que ela é um serviço de violência de segurança que merece gratuidade. Então, a gente tem que pensar a institucionalidade do serviço com esses elementos. Então, nós não podemos ter simplesmente ela solta, ou a casa, ou os centros de referência, ou as casas-abrigo, ou as delegacias, tudo, todos os serviços especializados, elas têm que serem colocadas como serviços de alta complexidade. Eu acho que quem trabalha na questão da violência contra a mulher tem que ser tratado num serviço de alta complexidade, e você que é da saúde sabe um pouco disso. Eu acho que, então, essa é uma primeira questão a ser colocada. A segunda questão é a questão do gerenciamento, da gestão da casa. Porque a grande questão, quando você fala em gestão da casa, as pessoas acham assim, eu vou mandar na casa. A gestão não é mandar, a gestão é você fazer a licitação, a gestão é você administrar o convênio, é você ter os elementos que todo mundo que está na casa não pode fazer. Uma instituição tem que fazer, que é receber o recurso. Agora, a questão de uma visão, de uma democracia colegiada, pensada para isso, é muito difícil. Porque aí você não vai ter o processo do que é a democracia da discussão, das contratações que vão estar colocadas na casa. Porque isso tem que passar pelo colegiado. Porque pelo colegiado vai passar a discussão se a pessoa tem o perfil ou não. E de que forma é que vai ser feito depois? As cobranças. Porque quem está na recepção, parece que não, mas quem está na recepção, quem está no serviço de limpeza, quem vai servir o cafezinho, ou quem vai ser o vigia, ou tem o mínimo de entendimento sobre o que cada instituição que está na casa e que está no serviço faz, ou nós não vamos dar conta. Essas são grandes, porque não é uma recepção de um hotel, não é a recepção de um posto avançado de telefonia, é uma recepção de uma casa da mulher brasileira, ou é a frente da delegacia especializada. Então, esses elementos, eles são fundamentais. Então, no caso da casa da mulher brasileira, o funcionário não pode ser simplesmente determinado por um órgão só. Então, você tem que ter critérios em que o colegiado possa definir os critérios, ver o perfil, ver o currículo, ver a perspectiva, porque as pessoas que vão trabalhar na casa vão trabalhar para sete instituições, vão ter novos serviços ali dentro. Então, são elementos diferenciados que você tem que construir na concepção da gestão da política pública. Então, acho que, para mim, já que você perguntou, esse é um desafio que está aí para a gente discutir e colocar, é que eu acho que vocês são fundamentais para nos ajudar nos Estados. Eu acho que essa é uma coisa. O que falta? Eu acho que falta uma visão, esse entendimento. Nós não conseguimos, seja pela urgência das casas que já estão em construção, seja por uma série de elementos, fazer uma discussão com todos os parceiros, no âmbito de que a gente, para construir esses elementos diferenciados nos Estados. Então, nós chegamos junto com a obra, chegar junto com a obra é seis meses, em seis meses, você pode até fazer uma obra, coloca mais um ou dois meses aí de prazo, você faz. Agora, você fazer uma gestão democrática é muito difícil em seis meses. Então, assim, eu acho que tem um processo aí que a gente tem que trabalhar. Agora, para a questão da obra, que eu acho que é a necessidade maior que vocês estão. Na verdade, a gente está tendo algumas grandes dificuldades. Nós contratamos o Banco do Brasil sem os terrenos. Nós não podemos fazer a licitação. Então, nós temos o projeto básico, nós precisamos ter o terreno do tamanho que precisa, para que a partir do momento que veio fazer, contratar o projeto executivo, então, definido o terreno, no caso de Palmas, definido o terreno, o terreno já está estando no nome da União, sem exceção, no caso de Palmas foi doação, Florianópolis a gente ainda está em discussão, porque nem todos os Estados nós conseguimos os terrenos da União. Acho que é importante dizer isso. Florianópolis é do Estado, Rio Grande do Norte é do Estado, Palmas é do município. Então, sim, nós temos vários Estados que o terreno não é da União. Então, aí nós temos o primeiro processo, que é passar para o nome da União. Então, vai ter a doação. Se é a doação, tem que passar pela Câmara Legislativa. Se é do Estado, passa pela Assembleia. Então, se você tem os processos da burocracia para passar. Passado para a União, aí sim é que vai para o processo de... O Banco do Brasil vai licitar o primeiro projeto, que é uma empresa para fazer o projeto executivo. É pegar o projeto básico da casa e colocar naquele terreno, de acordo com a legislação local. E aí você tem muitas dificuldades, porque você tem, nós tivemos em Belo Horizonte, o número de vagas, que é o plano diretor. Mas você tem uma série de questões que são a realidade que você vai ter, que estão se adaptando e estão mudando a partir daí. Feito o projeto executivo básico da casa, aí você tem a licitação da obra. Então, nós temos aí, nesse prazo, entre o terreno, o projeto executivo e a licitação da obra, nós estamos trabalhando com quatro ou cinco meses. Nós não trabalhamos com menos que isso. Portanto, esse é o prazo que a gente tem trabalhado. E a licitação da obra? A licitação da obra, nós fizemos uma opção por fazer caso a caso. Cada Estado uma licitação, porque se nós fizéssemos uma licitação global e uma empresa ganhasse e tivesse alguma impugnação, fecharia todas as outras 26 casas. Portanto, nós fomos uma a uma. Com isso, nós temos tido muitos problemas com a empresa. Então, Curitiba. Curitiba, nós ganhou uma empresa, nós fizemos todo o processo, a empresa entrou num período de três meses, ela nem o aterro fez do terreno de Curitiba. Nós tínhamos que desclassificar a empresa. Então, aí desclassificando, tem o prazo da desclassificação, tem o prazo que ela recorre e depois que você pode chamar a segunda empresa para poder vir. Vitória, nós estamos com o mesmo problema. Nós tivemos uma empresa, a empresa não pagou os funcionários, os funcionários fizeram greve. Então, nós tivemos que entrar, fazer todo o debate e desclassificar a empresa. Portanto, então, você tem o problema de cada empresa que você vai efetivamente trabalhar. São Paulo, nós também tivemos problema. Então, tem vários estados que nós já fizemos licitação que nós tivemos problema aí com as empresas. Só que nós temos alguns estados que a gente ainda tem algumas dificuldades. Então, eu vou lá. Porto Velho, a gente ainda está em discussão sobre o terreno, nós não temos o terreno de Porto Velho, eu acho que é importante colocar. João Pessoa, a gente já está fechando, vai ser, o Estado vai nos doar. Macapá, a gente está em discussão no processo de sessão. Florianópolis, a Prefeitura está avaliando como é que vai fazer, porque nós temos um terreno e nós estamos com um problema no plano diretor, então, estamos em uma negociação com a Prefeitura. O que a gente altera no nosso projeto ou como é que o plano diretor pode nos ajudar em outros processos. Então, está colocado. Aracaju, que também está o terreno passando para nós. Manaus, que o terreno, nós solicitamos, é um terreno do Estado, está na mão do Procurador-Geral da República do Estado desde o ano passado. O ano passado era porque não tinha o pleito eleitoral, agora a gente não sabe o motivo, mas até agora o terreno não veio para nós. Nós estamos em Cuiabá, que agora que surgiu um terreno, Natal também, e Goiânia e Recife. Recife não aderiu ao programa da Casa da Mulher Brasileira, mas Goiânia nem sequer o terreno nós temos. Então, nós temos esses Estados que estão nessa situação. Os outros, nós estamos no processo ou de transferência dos terrenos para nós ou nesse processo que não é um processo curto. Então, nós achávamos que era possível fazer uma licitação desse porte, desse tamanho, em seis meses. Em seis meses, você faz a licitação da obra. A obra, nós pedimos para ser em seis meses. Até se constrói. Campo Grande construiu, sim, em seis meses. Mas também se construiu num período que não tinha chuva, uma empresa boa, não precisou fazer aterro. Aqui em Brasília, a gente viu que a empresa nos disse que precisava de 92 caminhões de terra quando a gente viu eram 300 e poucos caminhões. 92 caminhões de terra para um aterro é quatro ou cinco dias. 300 é quase um mês. Então, você já começa a fazer por isso que teve tanto aditivo. Aí você tem aditivo de prazo. Então, tem uma série de coisas que acontecem na obra. Então, a gente disse assim, da licitação, é seis a sete meses que se constrói. Mas você tem que ver tempo. O Campo Grande pegou um período de seca. Quando começou a chuva, em janeiro, a casa já estava coberta. Então, não atrapalhou os processos. Então, tem essas dificuldades que são as dificuldades que nós estamos sentindo de obra e também de prazos. Eu acho que, assim, por mais que a gente concorde com a legislação, da questão da responsabilidade fiscal, do fato de você não ter corrupção, essas coisas mais. Mas também nós temos uma legislação dura com relação à questão das licitações de obras no país. Então, você tem uma série de coisas que você tem que tocar. E também tem uma outra coisa que são os problemas burocráticos em muitos lugares. Então, nós temos prefeituras que, para liberar o VARAC, para liberar uma série de coisas, não demora menos que...